Vamos lá! 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 Vem me dançar toda noite, toda noite Vou beijar, vou dançar, vou curtir Vem me dançar toda noite, toda noite Solta-te, limpe-te-te Arramenta-te, sonho de novo, não sei o que há Solta-te, limpe-te-te Vem me dançar toda noite, vou beijar, vou dançar Vou curtir, vim me dançar toda noite Toda noite, vou beijar, vou dançar Vou curtir, vim me dançar toda noite Toda noite Vou beijar, vou dançar, vou curtir, vim me dançar Toda noite, toda noite Vou beijar, vou dançar, vou curtir, vim me dançar Toda noite, toda noite Olhem, pessoal Está tudo bem, desgusta ou não? Sim! É verdade A gente está às vezes Queremos dançar toda noite Mas elas não querem Isso é um grande problema Ou se bate o meu coração Você bate meu coração Mas meu amor não tem problema Não, não, não Agora vai sobrar então O que, safadona? Um pedacinho pra cada cheima Só um pedacinho Você bate meu coração Ai, meu amor não tem problema Não, não Agora vai sobrar então O que, safadona? Um pedacinho pra cada cheima Sou um pedacinho Seu barrigueiro Que parava na minha cor Você bate o do brinquedo O caso já acabou Se a voz não tem pra ter Quando eu faço seu terror Tô na vida E se eu tenho E cheirando seu calor Você bate meu coração Ai, meu coração Mas meu amor não tem problema Não, não, não Agora vai sobrar então O que, safadona? Um pedacinho pra cada cheima Só um pedacinho Viva Valho! 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 Obrigado.